Olá, Sirtele Espectador, bem-vindo ao quarto combate da quarta e última jornada da Copa da Campeonice 2020. É o Warp Surfer, o tio quântico contra Dr. Psycho Ripper. O homem que não segue ninguém, o médico da medicina negra. Ele vai tratar da saúde ao Warp Surfer. Isto é um embate entre duas personagens épicas do Bacalha ao Espírito, dois históricos. Ambos têm uma vitória e duas derrotas, tal como Kappa Preta e Xiaomi. O vencedor ficará com três vitórias e uma derrota e, certamente, ficará entre os oito melhores, podendo ficar mesmo em segundo lugar. Quem tem uma vitória e duas derrotas ainda está a lutar pelo segundo lugar na competição, dependendo do seu resultado e do resultado dos adversários. Cá está. Este embate tem tudo para ter muita campeonice e muitos saltos e mergulhos. O Warp Surfer começa melhor, bem aqui nas suas acrobacias quânticas. E agora ali, Psycho Ripper faz um cross-strike, a sua nuvem mágica, atira alguma energia ao Warp Surfer. Falha o golpe ao Warp Surfer, doce o Psycho Ripper perfeita, faz o contra-taque e sai do ring. Ora, aí está. Psycho Ripper a sair do ring, ponto para o Warp Surfer. Falhou o que foi espetacular. Estamos a ter, nesta última jornada, grandes momentos cinematográficos aqui, nas artes marciais da campeonice. Bem, Psycho Ripper sai outra vez. Ponto para o Warp Surfer, a sua energia quântica a dar completamente a volta ao combate. A atrapalhar completamente Psycho Ripper. Psycho Ripper agora já nem faz nada. Desistiu e agora é o Warp Surfer quem cai. Dez a um para Psycho Ripper. O Warp Surfer estava a pressionar, mas Psycho Ripper foi inteligente. Isto foi tudo inteligente, isto não foi sem querer, claro. Psycho Ripper posicionou-se para o Warp Surfer ficar perto da Berme e cair. Atenção, Psycho Ripper agora está ali com uns efeitos pirotécnicos. Está furioso. Ui, Warp Surfer fácil cai ali do rim. Vai cair, Psycho Ripper não cai por pouco. Cai o Warp Surfer e é um 2 a 2. Psycho Ripper fica ali deitado no chão a respirar, a descansar. Eu nem quero acreditar que conseguiu fazer este ponto. Isto é mesmo por pouco. E é um 2 a 2. Combate equilibradíssimo. Psycho Ripper ali a andar às voltas a tentar, não sei, talvez pôr Warp Surfer por pouco. Estão perto da Berme, atenção, isto é perigoso. E é Psycho Ripper que vai a deslizar. Warp Surfer base por 3 a 2. Está entre os 8 melhores, vamos ver se ficou em 2º lugar. Psycho Ripper uma vitória, 3 derrotas, vamos ver em que lugar fica. Obrigado Sr. Tela, é espectador de ter visto mais um combate. Até ao próximo. Bacalhau is now. Tchau. Tchau.